De acordo com a Prefeitura, a regra terá duração até o dia 31 de julho, podendo ser estendida ou encurtada de acordo com a situação epidemiológica do momento. O Executivo Municipal ressaltou que a medida é devido ao aumento no número de casos de Covid-19 em Belo Horizonte. Esse novo aumento, juntamente com a maior incidência de doenças respiratórias, leva a uma dificuldade na assistência ambulatorial. Com isso, a partir do momento em que nós obrigamos o uso da máscara, nós vamos não só diminuir a transmissão do vírus, e diminuindo o número de viroses, diminuiremos um total de atendimento. Mesmo com a alta de infecções pelo novo coronavírus, as internações e mortes pela doença não seguiram a mesma tendência, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos tendo um aumento no número de novos casos por 100 mil habitantes no município. Apesar desse aumento, não estamos tendo um aumento nos óbitos, nem em casos graves que necessitam de internação. O uso do equipamento de proteção individual tem que ser usado em todos os ambientes fechados, como academias, shoppings, transporte coletivo e em lojas. Os comércios da capital mineira já estão se readaptando à nova regra. Nesta loja, todos estavam de máscara no primeiro dia da medida em vigor. Para a associação dos lojistas de shopping centers de Minas Gerais, a medida é bem-vinda no momento, mas a instituição acredita que a prefeitura deva ter celeridade para reverter a regra quando o cenário estiver favorável. A gente tem que entender que é um momento importante, novamente, que a gente vai procurar, vamos procurar ajudar o máximo que puder para a gente passar mais uma vez essa fase. Logo que esses indicadores forem menores, a gente espera que a prefeitura também tome uma decisão rápida de retirar essa obrigatoriedade. Legenda Adriana Zanotto